E sejam bem-vindos, filhos, a mais um vídeo. Aqui o pai, aquele economista que grava de pijama, que não é um economista engomadinho, que não é um economista faria limer, que grava de terninho. Economista que chega do trabalho, chega cansado, tá lendo e aí grava vídeo à noite de pijama. Hoje a gente vai fazer um vídeo, conteúdo fácil, conteúdo que eu não preciso ficar preparando aulinha. PowerPoint, conteúdo que o jovem gosta, conteúdo de React. React que está sendo gravado com o microfone do PC, ou seja, eu não estou nem gravando de um microfone, da lapela, para ter uma qualidade de áudio decente, vai ficar com qualidade de som de privado. Mas, como eu disse, é um vídeo fácil, é um vídeo que eu não vou ter que gastar energia para fazer. Então, beleza. Como, para até não dar problema, né, em questão de... Eu acho que não vai mudar porra nenhuma, né, mas para não dar problema em questão de copyright. Eu vou deixar o vídeo acelerado, até para ser mais rápido de analisar. E o que eu quero falar antes da gente começar esse vídeo, né? Como vocês podem ver, aí está falando da Nathalia Arcuri, do Me Poupe, que ela dá dicas principalmente sobre você saber poupar e guardar dinheiro. E ela, cara, ela é uma financista, ela é uma fintuber, né, aqueles youtubers que dão dicas de finanças, dicas de investimento e coisas do tipo. E ela é uma das fintubers que... O modelo dela, né, das coisas que ela passa para você, ela sabe muito bem poupar, mas ela fala basicamente o óbvio, que todo mundo que estuda economia acaba descobrindo naturalmente pela teoria econômica. E ela defende investimentos, né, ela não defende, mas ela recomenda investimentos baseados no real, investimentos de renda fixa, principalmente para a galera mais conservadora. E ela aparenta ter um perfil mais conservador, pelo menos da experiência que eu tive com o conteúdo dela, porque eu já fui um consumidor do conteúdo dela, assim, bem fanboy mesmo. E depois eu vi ela falando algumas besteiras sobre econômica, eu vi também, eu tinha inclusive lido no livro dela, que eu li o livro dessa mina, sobre a história dela, sobre a história do canal dela, que ela chegou a tentar cursar economia, só que ela viu que não tinha absolutamente nada a ver com finanças. Então, como ela viu que a teoria econômica era algo muito acadêmicozinho, coisa que eu amo, porque vocês sabem, mas que para ela não tinha tanto interesse, então ela não tem um embasamento em economia, ela não é economista, tá? Se ela tiver algum embasamento, não é um embasamento que você possa falar, que você possa esperar, por exemplo, de um acadêmico, certo? Então, é claro, vocês sabem que eu sou um pouco voraz, principalmente quando as pessoas vão defender algumas posições complicadas sem ter embasamento, mas já dando esse adendo para a galera meio que ter uma ideia do que a gente vai lidar com aqui, então não tenta, não vamos exigir algo também que não dá, a gente tem que exigir honestidade, tem que exigir falar as coisas com embasamento, mas não esperem grandes coisas daqui, tá? Na argumentação dela, tá? Não que ela seja uma merda que não sirva para nada, né? Ela é muito boa no que ela faz, ensinando as pessoas a poupar, né? Agora, em recomendar a investimento, ela já tem um perfil um pouco mais conservador, já ainda dentro do real, enquanto tem um mercado totalmente incipiente, volátil e cheio de oportunidades de ganho, que é o mercado cripto e das finanças descentralizadas, né? E aí o Ricardo, meu amigo, também estudante de economia, ele tem, a gente troca muita ideia, a gente é muito amigo, a gente é muito próximo, e ele tem um viés um pouco mais ortodoxo, tá? Então, ortodoxo é o economista mais neoclássico, se ele é macroeconomista, é keynesiano, é neo-keynesiano, que é basicamente um neoclássico, ele não é tão keynesiano assim, mas é um neoclássico com rigidez de salário, né? A grosso modo. Os monetaristas também, né? Os novos clássicos, a galera da Escola das Expectativas Nacionais, então tudo isso é considerado ortodoxo. O ortodoxo é clássico e ele tem um viés um pouco mais pró-mercado, tá? Mas a ortodoxia moderna, ela é extremamente intervencionista, não tanto quanto os keynesianos, eles são um pouco mais comedidos, né? E eles são um pouco melhor fundamentados, apesar de ter algumas, como a gente sempre bate aqui na tecla, suposições simplificadoras. Então, dito tudo isso, eu não quero fazer um vídeo tão longo, o que o Ricardo falou aqui pra mim? E eu não queria, eu não tô, galera, eu não tô fazendo uma vibe de ai, eu vou me doer por tudo que qualquer pessoa fala de besteira de com, não sei o quê. Mas ele falou, ah, ela falou que imprimir dinheiro não gera inflação alta, né? Aí eu falei assim, mãe, ela é um financista, ela não sabe muita coisa sobre economia. Ela ia fazer com, mas não gostou porque não era finanças, não era a área que ela gostava, isso tava no livro dela, eu li o livro dela, então isso daí foi coisa que ela falou, não sou eu falando, certo? Sobre ela mesma. E quando ela queria cursar a Econ, ela tinha uma expectativa, e a faculdade de economia não era o que ela esperava que fosse. Ah, entendi, bababá, 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 papapadora, né? Mas fica malhando ainda títulos do real e tal. E é isso, e aí eu cheguei até a falar que eu tinha o livro dela, que eu li o livro dela. Beleza? Então, sem ficar, mano, apedrejando, falando que a pessoa não presta porque ela tem uma discordância de você ou porque ela fala besteira em um determinado aspecto, tá? Vamos ouvir o que ela tem pra falar e vamos analisar meramente o argumento dela. Então, dito isso, bora. Você estudou muito sobre dinheiro, né? Eu tenho uma questão que tá vindo na minha mente muitas vezes hoje em dia, que é a questão do dólar. Ó, lembrando, né, que estudar a finança não é estudar a economia monetária, mas enfim. Dólar ele é meio que uma moeda fundamental pra economia mundial, porque é o lastro, é a moeda lastro, tipo, é a moeda base do mundo. É, a gente tem um padrão totalmente fiduciário, né? O dólar ele geralmente é benchmark pras outras moedas em questão de câmbio. Porque ele demanda, ele é a moeda das reservas mundiais, né? A maior parte dos contratos mundiais tem dólar, né? Tanto que tem aquela teoria milchique do dólar, que com os outros países mantendo políticas expansionistas e o dólar e os Estados Unidos uma política contracionista, o dólar suga liquidez no mundo inteiro, porque os contratos estão em dólares, né? Se bem que, né, recentemente, como a gente sabe, como eu já cheguei a falar várias vezes, inclusive no podcast, eu ia fazer um podcast, tá, guys? Eu peço realmente desculpa pra vocês, que eu tô devendo um podcast sobre... Não do Metalnomics, eu parei de gravar o Café do Metalhead falando sobre as notícias mais quentes da Valor Econômico. Mas, enfim, uma das coisas que eu ia falar, de um que eu acabei perdendo o timing da gravação e aí acabei nem gravando, é que o real ele tá valorizando bastante frente ao dólar, apesar do dólar ainda estar relativamente caro. Agora, eu acho que hoje ele fechou, no dia que eu tô gravando, ele fechou a 4,91, tá? E isso é porque o Fed ainda tem projeções só pra nos anos seguintes tá reajustando os juros, porque a política monetária do Fed, ela mudou muito depois de 2008, tá? É uma política monetária que você já tem aquele afrouxamento quantitativo, né? O quantitative easing, mesmo que é usado no Banco Central da Europa, mas não através de dígitos do computador. Então, eles têm um grande volume de reservas, certo? E a estrutura do sistema bancário americano, ela é muito trincada de uma maneira que eles não têm tanta liberdade pra fazer política monetária na parte da contração. Eles vão mexer com muita coisa na estrutura do setor financeiro do país. Então, eles têm projeções e eles estão colocando essas projeções de contração monetária nos anos em seguida. Então, começou em 2024 a projeção inicial, porque o Fed tava falando que a inflação era passageira, depois já mudou pra 2023 e agora pra 2022 aí já, ano que vem. Então, o Fed, ele tem uma maneira diferente de lidar com a política monetária, né? Aqui no Brasil, a gente tá passando por um aperto monetário exatamente pra manter a inflação dentro da meta, certo? Porque a gente tem o tripé macroeconômico, que é metas de inflação, câmbio flutuante e superávit, não superávit fiscal, mas austeridade fiscal, certo? Então, dentro desse tripé macroeconômico, depois veio o Lula e ele quis flexibilizar o tripé no segundo mandato, primeiro mandato foi um mandato até meio que liberal mesmo do Lula, e aí no segundo mandato ele começou a flexibilizar o tripé e depois veio a Dilma e chutou o balde e aí gerou a crise de 2014 e várias outras crises anteriores, né? Mas o tripé, ele se mantém, o tripé ainda existe. Então, a gente tem as metas fiscais, metas de inflação e o câmbio flutuante, tá certo? Então, o nosso benchmark principal é o dólar, porque é a moeda de reservas mundiais. E no Brasil, como a gente tá passando por uma contração monetária pra controlar as metas de inflação, pra colocar a inflação dentro da meta, nas expectativas dos agentes, né? Expectativas racionais, né? A ideia de que as expectativas dos agentes sobre o futuro da política monetária vai ter efeito sobre eficácia dela. Essa ideia dos novos clássicos, ela permeia a nossa macroeconomia, certo? Então, por conta disso, o Banco Central Brasileiro, o BASEN, o BCB, ele passou de um viés em que o nosso presidente, o neto do nosso querido economista austríaco-brasileiro, o Roberto Campos, né? O Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto, ele tava adotando um discurso, né? Uns meses atrás, de que a inflação, ela seguiria um ajuste parcial dos juros, que ainda queria abrir uma margem pra você ter um incentivo à demanda agregada, né? Que é aquela ideia da macroeconomia, que você tem um crescimento expandindo a demanda agregada, que é expandir a economia pelo consumo. E aí, por conta disso, o aperto monetário, ele passou a ser um pouco mais paliativo. As primeiras medidas já estavam com, acho que, 75 pontos bases, né? 0,75. E aí, aumentando em 0,75, 0,75, que já é considerado um ajuste bem brutal, mas eles tinham projeção pra fazerem ajustes mais leves com a evolução das expectativas dos agentes. E por conta disso, o Roberto Campos Neto tava com esse discurso, né? O Comitê de Política Monetária tava com esse discurso de que ia sofrer um ajuste parcial e que já era até xiita, já era até radical de fazer um ajuste parcial. Com o passar do tempo e com a explosão do IPCA, porque o GPM já tava explodindo a maior cota, que era o índice de preços do setor imobiliário, índice geral de preços imobiliários, ele já tava explodindo e depois passou no IPCA, que é aquela ideia que a gente fala, inclusive, se vocês olharem no meu curso de microeconomia, eu falo disso, que é o efeito Cantillon, né? Porque a demanda artificial, que é a demanda não lastreada em produção prévia, ela vai incidindo em bens que passam a ser demandados, se a gente usar em termos matemáticos, na função utilidade dos agentes. Então, quem primeiro recebe a moeda vai gastar com o que gosta mais, certo? Então, ou com o que ele necessita. Por exemplo, se for uma empresa que recebeu o dinheiro primeiro, ela vai demandar mais fatores de produção. Então, o que vai aumentar os preços primeiro vão ser esses fatores que passam a ser mais demandados e aí vai repassando pra economia, podendo ou não refletir num índice geral de preços, numa média de preços, né? Dado toda essa contextualizada, qual que é a parada? A teoria monetária moderna, que é uma teoria monetária que tem dominado o pensamento inflacionista moderno, é uma teoria monetária de que o país que emite sua própria moeda não quebra com a dívida pública, então o país poderia simplesmente monetarizar a dívida, certo? E essa teoria monetária moderna também se baseia em uma observação de que a expansão monetária não necessariamente gera inflação, só que isso na realidade é parte da deficiência metodológica da macroeconomia, porque a macroeconomia eleva os preços de uma maneira agregada, uma média de preços, tá certo? Então ela não consegue observar o efeito microeconômico da expansão da demanda artificial, que é a demanda lastreada meramente em emitir moeda nova, né? Então esse é o problema do efeito Cantillon, é o problema que é o calcanhar de Aquiles da teoria monetária moderna, tá certo? Enfim, aula de economia dada, vamos seguir com a análise. Mas a forma com que eles... Ah, e por que o Real tá valorizando? E o Real tá valorizando porque o Roberto Campos Neto e o comitê do Copom, eles passaram a adotar uma postura, depois de perceber o descontrole do IPCA, que é o principal benchmark para a política monetária no Brasil, eles passaram a adotar uma visão de perseguir as metas de inflação em relação, em detrimento de manter um ajuste parcial e ainda manter um estímulo para a economia, como diriam os macroeconomistas, tá certo? Então foi essa virada de chave e, além disso, a independência do Banco Central, que foi aprovada, possibilitou que o Banco Central não sofresse influências políticas, certo? Então, por conta disso, o Banco Central tá realizando esse ajuste e eu não cheguei a ver o último boletim Focus, tá? Mas da última vez que eu vi o reajuste previsto até o final do ano, acho que tava em 6,5% ao ano, tá? De taxa Selic, meta. Se tornaram a moeda base do mundo é um pouco esquisita. As pessoas, as instituições que controlam a casa da moeda, o dólar americano, não são necessariamente instituições públicas. Tem um negócio lá esquisito, não tem? Você que tá dizendo? Não, eu sei porque eu sei que, tipo... O que você acha esquisito? Me explica. Quando o dólar foi inventar, foi construído, foi feito um acordo e as pessoas, por exemplo, que têm o direito de imprimir, são os órgãos privados, eu acho. Eu tô falando, eu esperava que você soubesse mais do que eu. E sobre isso eu não sei. Não, o dólar mantinha uma paridade com ouro, com uma certa gramatura de ouro. O dólar, como ele surgiu como substituto de moeda, assim como qualquer outra moeda fiduciária, e passou a ser utilizado como certificado de depósito bancário. E aí que surgiu o papel moeda, certo? E aí depois, primeiro da revogação do padrão ouro, que passou pro padrão ouro dólar, e depois da revogação do padrão ouro dólar pra um padrão completamente fiduciário, as moedas do mundo se tornaram completamente... Todo o valor da moeda se baseou na confiança de que o Banco Central ia manter uma política monetária estável. Tá certo? E não que as pessoas emitiam o dólar privadamente. Tá certo? O que tinha quando a moeda surgiu é que bens de demanda mais geral passaram a ser utilizados como moeda pra resolver o problema da ausência da multa coincidência de desejos. Isso daí é a economia monetária one-on-one. E aí, a partir disso, moedas mercadoria foram evoluindo até a adoção de moedas metálicas, gramaturas de metais preciosos, que eram mais utilizados pra adorno, na época não tinham valor de utilidade direto muito grande, mas eram relativamente escassos e tinham qualidades de visibilidade necessárias pra serem utilizados como meio de troca. E aí, com base nisso, a moeda foi evoluindo, passou a ser cunhada, tá certo? E aí, com base nisso, você cria a moeda metálica, depois da moeda metálica, o dólar como moeda papel passou a ser utilizado como um certificado de depósito bancário que vale uma determinada gramatura de ouro, certo? Que tem um valor de face que vale determinada gramatura de ouro. Então, ele passa a ser utilizado como substituto de moeda pra facilitar as trocas, tá certo? E aí, depois que teve todas essas mudanças aí nesses acordos Bretton Woods e afins que transformaram o padrão monetário um padrão completamente fiduciário de papel moeda que hoje é mais utilizado a moeda escritural que é a moeda que você usa no cartão de crédito, que é a moeda que você tem em números virtuais no banco, tá ligado? Não, eu tô olhando mais pro real que tá se desvalorizando cada vez mais essa é a minha grande preocupação hoje. Espera, o real ele tá desvalorizando historicamente, né? Mas com as políticas contra acionistas e a perseguição da meta de inflação das reuniões do Compom eles estão perseguindo, na realidade, uma valorização do real, né? E aí, em termos de câmbio, ele tá valorizando em frente ao dólar porque o dólar continua com o expansionismo monetário com um afrouxamento quantitativo enquanto aqui no Brasil a gente tá tendo um apertamento monetário. É claro, o IPCA ainda tá crescendo porque isso é reflexo do aumento da demanda do pacote Covid, né? Mas de todas as políticas expansionistas que foram adotadas porque galerinha de esquerda pasmem, o Paulo Guedes o Ministério da Economia eles fizeram um pacote Covid na verdade o próprio governo federal fez um pacote Covid que são medidas fiscais humanitárias e expansionistas tá certo? Afrouxamento de crédito liberamento de verba sem... pra pessoas desempregadas todos esses tipos de coisas incentivam o consumo sem você ter um respaldo em recursos disponíveis pra serem consumidos, tá? Esse é o grande desequilíbrio que tem quando a gente fala de flutuação cíclica tá certo? Essa é a teoria do ciclo econômico é basicamente isso você tem toda aquela parafernália que explica exatamente como funciona o processo produtivo que é a teoria do capital, etc pra você simplesmente explicar por que não existem recursos não monetários pra suprir esse consumo artificial gerado pela expansão monetária e pela expansão de gastos do governo mas assim, o real de fato ele tá desvalorizando em termos históricos porque ele perdeu o poder de compra historicamente mas em relação ao dólar ele tá valorizando porque agora esse aperto monetário tá sendo utilizado justamente pra perseguir as metas de inflação e controlar a desvalorização do real não que o real ainda não seja uma moeda merda que você não tenha que fugir pra uma reserva de valor melhor Pode crer, pode crer O cara que tinha 100 reais ano retrasado hoje ele compra quase tipo, não metade mas assim, não dá mais pra fazer Tá fudido E tá aumentando Menos da metade, viu? Depende do horizonte de tempo eu não sei quanto tempo ela falou atrás A inflação, né? Tá aumentando E os juros vão subir agora, né? Os juros já subiram Sim, já subindo O dólar, hoje, gente tem uma notícia bombástica pela primeira vez ele roubeu 5 pra baixo Chegou abaixo de 5 reais fazia um tempo que isso não acontecia Tá melhorando Mas essa questão assim é que antigamente você tinha essa questão lá você tinha que ter o mesmo valor em dólares impressos que você tinha em ouro com o passar do tempo esse lastro não existe mais que é uma das grandes críticas do mundo hoje pra alguns economistas que é a economia vai quebrar porque a gente vai ter um movimento inflacionário gigantesco porque a gente não tem mais aquele laço que a gente tinha em ouro antes É, mas na verdade o grande ponto da economia quebrar não é nem isso é a capacidade produtiva não da conta do consumo Quando a gente tem essa perseguição esse fetiche pelo pleno emprego o que a gente está fazendo basicamente é desgastando capacidade produtiva sem ter recurso pra repor isso Entende? Então isso é um grande problema porque se você coloca capacidade produtiva pra produzir uma quantidade de produto acima do acima do que é o lucrativo Então você está desgastando os fatores de produção mais do que a sociedade valora mais do que a sociedade precisa e mais do que a sociedade tem recursos poupados pra poder repor esses bens porque a lucratividade também está relacionada com a com a amortização com o desgaste dos bens de capital O PC acabou toda a credibilidade do dólar vamos partir pra outra moeda agora, né? Mas eles estão apostando altíssimo nisso porque eles ligaram as impressoras lá nos Estados Unidos forte É que a gente também viveu um movimento agora no ano passado que é a questão da pandemia e também tem várias linhas econômicas que mostravam isso que não necessariamente imprimir dinheiro traria esse movimento inflacionário porque o momento era tão ruim que não tinha dinheiro Na realidade tinha dinheiro O que não tinha era recursos porque você teve um choque de oferta causado pela quarentena certo? E esse choque de oferta também refletiu na demanda pelo trabalho complementar ao capital alocado pelas firmas certo? E isso gerou um desemprego de trabalho que gerou uma queda no consumo mas dinheiro você tinha Certo? Agora essa questão de não necessariamente gerar um aumento em uma média de preços está relacionado ao onde aonde em que lugar a demanda artificial incide primeiro né? E a gente viu que a correlação dos ortodoxos de que emitir moeda gera aumento no nível de preços se provou correta nessa pandemia e foi exatamente o que aconteceu Então não é que tipo ah, você vai injetar mais capital tipo, não Se a gente fizer um estudo nem econométrico estatístico mesmo a gente consegue mostrar a correlação disso ter ocorrido na pandemia Então ou você dá um jeito se as pessoas pagarem as contas delas ou elas morrem de fome Mas tipo, na real O problema é o seguinte cara, eu entendo que as pessoas têm necessidades isso é óbvio e esse é o grande problema da economia a gente tem que atender as necessidades das pessoas óbvio, certo? Mas se você não tem recursos e você ainda tem um choque de oferta ou seja, uma diminuição ainda maior na disponibilidade de recursos não adianta você incentivar o consumo que é basicamente você falar porra, a gente tem pouca reserva pro inferno pro inverno e a gente não pode morrer de fome o que a gente vai fazer é gastar todas as nossas reservas O certo é o seguinte várias coisas poderiam ter sido feitas pra gente não ter um choque de oferta tão grande eu já cheguei a escrever sobre isso no meu mídium se vocês procurarem lá eu nem sei como está o nome do artigo hoje era uma resposta a um libertário do Mises Institute acho que o Leo Rockwell mesmo, o próprio presidente que ele estava entrando no negacionismo que eu no negacionismo de ser contra a quarentena e dizendo que não existiam nenhum quarentenas em uma sociedade privada aí eu mostrei que não era bem assim mostrando com a teoria do Ropa que a gente poderia controlar imigrações pra controlar a proliferação de vírus que com a distribuição privada de vacinas também a gente teria uma retomada da atividade econômica com uma queda do número de contágios e por conseguinte do número de mutações tá certo? é claro que ciência natural mesmo quando você fala de imunologia de imunização de vírus essas coisas não é uma certeza apodítica que você não vai ser infectado pelo vírus só que as probabilidades são muito menores de você pegar e adoecer fortemente com a covid-19 estando imunizado e por conta disso naturalmente o número de contágios ia diminuir com as pessoas podendo comprar vacinas sem ter que depender do governo federal negacionista entende? então assim foi uma série de erros tem um conjunto de fatores tá certo? de erros e de até mesmo negligência do governo chinês ao cientista que já havia alertado desde o final de 2019 sobre o coronavírus que ele foi negligenciado e morreu de coronavírus morreu de covid-19 certo? mas assim é um conjunto de fatores não é ai o mercado falhou você quebra você impede o mercado de funcionar e possibilita que um vírus se prolifere tanto pela negligência quanto por vários outros fatores então o que acontece você vai lá e gera toda a crise e culpa a porra do mercado porque o mercado não pode funcionar quando você tem uma quarentena para evitar o número de contágios de coronavírus porque o número de contágios por coronavírus aumente certo? então assim é bem difícil é bem difícil é uma série de fatores não é um negócio que eu vou chegar e vou dar uma explicação rápida mas eu já tenho escrito sobre isso e quem quiser eu posso até colocar na descrição tem dinheiro tem muita gente com muito dinheiro o fluxo de quantidade eu sou burrão eu não entendo eu vi algumas notícias aí tu tem dados eu não tenho dados mas tipo eu tinha visto uma notícia que tem muito capital parado os caras que detêm o dinheiro não sabem aonde investir não tem muitas oportunidades minha percepção é que não é que está faltando dinheiro mesmo capital parado o choque de oferta se deu justamente pela quarentena não tem como você chegar por exemplo coisas que você precisa da troca em um local físico que não seja e-commerce é muito difícil existem negócios que não conseguem migrar para e-commerce então é difícil você chegar e falar eu vou botar minhas máquinas para funcionar mas não vai ninguém comprar os meus produtos porque eu não trabalho com entrega não trabalho com e-commerce tem modelo de negócio que não dá para fazer isso então é muito difícil e aquele negócio se você quiser deixar por exemplo tem algumas máquinas paradas porque não é lucrativo é exatamente a questão de você perseguir o pleno emprego além do que poupança de recursos o acúmulo de recursos na sociedade permite mais do que fisicamente é possível mais do que uma questão de é uma questão monetária não é uma questão monetária é uma questão que afeta efetivamente a economia real só que não é positivo como os keynesianos acreditam eu acho que eles começaram a imprimir mais dinheiro lá porque eles sentem que o dólar é tão forte tão requisitado ele tem uma demanda tão alta você pode imprimir mais ofertar mais que mesmo assim você não vai desvalorizar ele pela alta demanda do dólar no mundo é a demanda do dólar ela é proporcionalmente bem mais alta mas o dólar desvalorizou historicamente a utilidade marginal a moeda não escapa a utilidade marginal e o problema do círculo austríaco foi resolvido já há muito tempo pelo teorema da regressão eu acho que era uma questão de necessidade mesmo ou eles faziam isso ou o país quebrava porque é o consumo que no fim das contas gera faz a economia se movimentar demanda agregada eu já expliquei porque isso daí é furada a gente vai ter uma aula sobre teoria do ciclo econômico teoria do capital a gente vai abordar tudo isso mas enfim não funciona assim consumo tem que estar lastreado em produção prévia se não é demanda artificial e demanda artificial gera consumo de capital perda de capacidade produtiva a longo prazo e é o grande problema hoje que é a redistribuição de renda porque quem tem os 1% mais ricos que são responsáveis por metade do dinheiro que tem no mundo inteiro é a galera que faz dinheiro sem fazer esforço então é um dinheiro sem fim que vai se multiplicar o lucro ceteris pálibus ou seja mantendo todas as intervenções governamentais ausentes ele vem da própria coordenação dos planos dos agentes então você precisa alocar os fatores de produção de modo que eles são mais melhor avaliados pelos consumidores o que isso significa na prática significa que os consumidores avaliam como menos valiosos os custos os bens utilizados os insumos o maquinário tudo utilizado na produção de determinado bem eles avaliam um bem final como mais valioso do que aquilo que foi necessário para fabricá-lo certo? então aí você gera utilidade você gera valor na sociedade tá certo? então voltando né que eu quero só resgatar é a galera que faz dinheiro sem fazer esforço então não é uma questão de esforço mas é uma questão de ter capacidade de coordenar os planos dos demais agentes tá certo? a função empresarial ela reside especificamente nisso é óbvio que no mundo real a gente tem carta com o Estado é óbvio que no mundo real a gente tem uma oligarquia de empresas oligopólios causadas por barreiras de entrada criadas por regulamentação compulsória é óbvio que tem muito dinheiro e muito lobby público-privado tá certo? tudo isso é óbvio tá certo? mas o problema não é o ricão mavaldão que senta numa pilha de dinheiro e faz dinheiro sem fazer nada se ele faz dinheiro é porque ele tira recursos de onde eles são menos valorizados para onde eles são mais valorizados tá certo? é um dinheiro sem fim que vai se multiplicando sozinho em... sete eles pagam claro né sendo bom economista sete eles pagam quanto isso você tem esse descolamento né? como diriam as meninas onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre é mas aí você teria que se basear na teoria da exploração que também foi falseada mano eu vou deixar público de novo aquela aula teste aquela aula interativa teste porque eu falo eu acho que eu expliquei muito bem a questão do valor lá do valor econômico porque o teoria do valor do trabalho é insustentável e o motivo todo mundo já conhece que eu disse uma só de baixo 10 é... bom chubão 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 bombom não né a teoria dá mais valia eu não li exatamente isso e aí tá todo mundo olhando ah vamos dar mais crédito vamos colocar mais dinheiro e é o ser humano imediatista tá você vai colocar mais dinheiro aqui agora mas e no longo prazo e foda-se tipo ah dane-se no longo prazo não vou tá aqui não vou tá vivo até porque quem movimenta economia tá tudo velho não vai tá aqui pra ver então é a gente tem que tomar muito mais conta da base e fazer com que quem tá na base tem então eu entendi uma hora ela parece keynesiana e fala ah no longo prazo todo mundo vai tá morto e aí a longo prazo a gente não pode a gente não pode ter o pensamento imediatista do consumo eu ainda não tô entendendo onde ela quer chegar mano isso daí é condições de crescer empreender é a ortodoxia heterodoxa tá ligado estudar e ter acesso ao dinheiro pelas vias que o capitalismo diz que as pessoas têm que ter mas estudar mano o... a grande questão é o seguinte ser um bom profissional não significa ser um bom acadêmico essa é a grande crítica até do Jesus Huerta de Soto com essa ideia de que a gente precisa de educação pra formar capital humano na verdade não a gente precisa de conhecimento técnico né que não necessariamente é o que você obtém na escola aliás não é o que você obtém na escola na prática na empiria mesmo não é o que você obtém na escola conhecimento técnico salvo algumas exceções de escolas que te preparam pro mercado de trabalho o que é a lógica se é que tu manja disso aqui no Brasil quase não existe aumentando os juros aqui no Brasil a lógica é a seguinte nossa é complexo não assim pra um burrão é bem complexo é bem mais complexo do que a teoria macroeconômica que a gente conhece tá bom pra uma pessoa comum não é um burrão porque ninguém entende ninguém explica isso pra gente na escola o juros ele o juros a taxa básica que é a tal da Selic ela meio que manda na inflação por quê? qual é uma das relações entre essas duas forças da natureza econômica? se a inflação sobe por que a inflação sobe? é como se tivesse muita gente uma das maneiras a inflação subiu tem muita gente querendo aquele produto e aí começa a gerar uma escassez logo o preço do produto sobe porque é uma oferta de demanda o produto fica mais caro quando eu tenho um juros modelo em base eu tenho menos dinheiro porque o dinheiro fica mais caro então a demanda é o juros o que ela tá dizendo basicamente que os juros é o preço do dinheiro e a gente já eu acho que eu já cheguei a falar isso no canal algumas vezes eu não cheguei a falar isso em curso ainda eu cheguei a falar de mercado de crédito no modelo neoclássico eu não sei mas enfim colocando em termos muito simples os juros eles medem eles medem a resultante de mercado a preferência temporal média do mercado então o que é a preferência temporal é o quanto você prefere consumir no presente em relação ao futuro se você tem menos poupança você tem mais consumo presente ou seja mais pressão da demanda sobre os preços e a demanda como a gente sabe ela é inversamente proporcional ao preço então conforme a demanda vai aumentando conforme a demanda vai se expandindo para racionar a demanda você aumenta o preço certo? o modelinho é o clássico padrão não vamos chegar com o processo de mercado não vamos complicar é um negócio simples tá certo? então para diminuir a quantidade de demandado o que você faz? aumento do preço certo? porque lei da demanda a demanda de bens normais é inversamente proporcional ao preço certo? até aí? beleza então quando você tem aumento do consumo de curto prazo principalmente motivado por expansão monetária ou seja aumento da oferta monetária você tem esse aumento da preferência temporal você tem mais consumo no presente do que realmente poupança efetiva que a poupança é pela redução da preferência temporal voltar o seu consumo para o longo prazo poupar recursos e diminuir a demanda de curto prazo tá certo? então por conta disso a taxa de juros para você apertar a tomada de crédito o aumento da demanda de curto prazo você aumenta a taxa de juros porque você aumenta o custo de se tomar empréstimo o custo de tomar dinheiro recém fabricado pelo governo tá certo? e aí com base nisso você vai tendo menos investimentos artificiais mal investimentos que é basicamente demanda artificial por fator de produção que não é lastreado em poupança e produção mas simplesmente lastreado em aumento de crédito e moeda e aí com esse aperto da taxa de juros você reduz a demanda de curto prazo reduzindo a demanda de curto prazo você controla o aumento de preços em alguma média de preços que é utilizada como benchmark para a inflação diminui porque eu tenho menos dinheiro enfim, menos oferta de crédito o juro fica mais caro como gera essa outra relação a demanda diminui logo a oferta aumenta o preço melhora no caso do que tá acontecendo agora o que acontece é o seguinte o Brasil é um dos países mais arriscados na moral, isso daqui vai ficar longo acho que eu já gravei mó cota já falei muita coisa será que vai ficar muito longo esse vídeo? tomara que não fique vai embora vai for isso aí o gringo tá lá cheio lá do dólar dele e ele fala pô, vou colocar o dinheiro no Brasil eu sei onde eu tô metendo meu dinheiro e também tem aquela questão e também tem aquela questão do quadro institucional as reformas também atraem muito investimento estrangeiro tanto no mercado financeiro quanto no investimento estrangeiro direto então quando o quadro institucional possa ser mais estável coisa que inexiste no Brasil mas com essas reformas pelo menos melhorou um pouco o panorama e atraiu mais investimento estrangeiro que também auxiliou na queda do dólar o Brasil passa a ficar mas por outro lado você tem empresas que se mantinham por subsídios como grandes montadoras como foi o caso da Ford que saiu do Brasil porque cortaram os subsídios dela e acho que a Volks também tá pra sair do Brasil por conta disso então você também tem um contrabalanceamento dessa parte aí a economia real é mutatis mutantes ela muda o tempo todo ela não é seter spartos mas enfim a gente tem a gente atrai investimento estrangeiro dentro do país com o gerando uma estabilidade tanto no quadro institucional quanto nas contas públicas quanto na política monetária e aí ele olha pra essa taxa básica de juros por exemplo se você tem um aperto monetário e os juros do seu país estão mais caros o gringo ele vai querer investir na renda fixa do seu país porque ele vai ter uma rentabilidade maior com uma taxa de juros mais alta entendeu seja no tesouro selic comprando dívida pública que é uma pirâmide financeira independente se é o tesouro IPCA ou tesouro selic a diferença é que o tesouro selic tem mais liquidez e dá pra especular direto no viés contra acionista da economia mas em ambos os casos o pagamento da dívida em caso que o governo não tenha solvência pra pagar as suas dívidas com a população que investe no tesouro direto o que ela faz cria mais títulos do tesouro pra outras pessoas comprarem com dinheiro desse crédito ela paga o crédito anterior é um esquema de pirâmide ou seja pra você receber seu dinheiro você precisa que outras pessoas confiem no governo como um pagador de dívidas é basicamente um esquema de pirâmide certo o que aconteceu o Brasil tava com taxa básica de juros de 2 o seu dinheiro depende de mais pessoas entrando no esquema meio por cento Estados Unidos 1,5% pô entre 1 e 2 aqui eu prefiro ganhar menos mas ter garantia é a fly to quality principalmente quando a gente tem um cenário de incerteza mundial maior o Brasil deixou de ser um país interessante pra grana gringa os dólares foram embora do Brasil disseram adeus Brasil vou buscar algo ou que tenha risco mas que me pague melhor e aí o que Betão um beijo o presidente o que ele fez vou começar a aumentar essa taxa de juros Betão é o neto do nosso herói porque aí pelo menos a galera gringa traz dinheiro de fora pra cá e é um pouco do que tá acontecendo agora pro dólar começar a baixar e como boa parte mas ele não puxou tanto o vô ele é mais ortodoxo não diria nem ele é ortodoxo ele é ortodoxo ele é ortodoxo da inflação vem do preço das commodities o que são as commodities é barril de petróleo saco de soja feijão, arroz todos esses produtos da cesta básica que aumentaram muito é porque é bem mais valioso você vender e exportar dólar do que vender pra um real que não vale nada então com o dólar valendo menos eu começo a voltar a minha demanda interna começo a vender mais pro mercado interno e isso consequentemente reduz os preços isso também seria bom até mesmo pra gente suprir as pessoas que estão passando fome se essa taxa de em vez de querer aumentar a PIB e achar que a balança comercial é um jogo de somar zero até porque aquilo que eu já falei acho que eu já cheguei a falar isso em algum ponto que eu fiz sobre economia internacional que as divisas são as moedas estrangeiras dentro de um país tá certo então se você vende o seu produto se você na verdade compra produto de outros países você tá dando divisas pros outros países que a sua moeda nacional que pra eles é divisas e aí esses países podem comprar os seus produtos então se você importa você pode exportar e vice-versa então não não é um jogo de somar zero você precisa importar pra poder exportar e vice-versa os juros altos aí ou mais altos do que antes ela neo-mercantilistas safados esses macroeconomistas cara beneficia também o cara que tem dinheiro guardado sim, claro quem tem dinheiro investido não guardado quem guardar você põe na gaveta de cor você guarda lá no colchão e ele fica desvalorizando mas aí um cara que tem dinheiro pra caralho vai ficar cada vez mais rico também super, sem fazer esforço nenhum fora que a dívida pública aumenta os juros da dívida pública com os juros mais altos a dívida fica mais cara valor não vem do esforço porra cara também sim entendi então o outro jeito no mundo ideal o outro jeito de controlar a inflação era mais oferta de produto mais oferta de produto sim porque foi isso o produto você tem você tem a fazenda de arroz você quer vender a um dólar ou um real eu quero vender a um dólar porra, claro então tendo mais produto aqui dentro você consegue e isso leva um tempo porque você tem uma safra que é feita pra demanda interna só que de repente você fala nossa, a China tá querendo tá querendo meu arrozinho aí você fala pô gostei da malemolência da agricultura da malemolência nossa, eu morri por dentro né, mano eu normalmente acharia uma coisa dessa é que eu tô com sono tá gente não achem que eu tô morto por dentro tá, desculpa tá divertido, né mas eu tô eu vou exportar meu arrozinho vou exportar minha carne porque todo mundo paga a mesma coisa a mesma coisa com o barril de petróleo porque a gasolina ficou tão cara enfim, tudo porque é tudo cotado em dólar dólar subiu, preço subiu e você é assim, é é da hora, né mano essas canecas deles vai que, né mano, mal da hora e a moeda brasileira foi a que mais valorizou nesses últimos tempos, né não, nesses últimos últimos porque ela foi a que mais se desvalorizou é, mas desvalorizou desvalorizou foi o que eu quis dizer é, só que de quase um mês pra cá ela foi a que mais valorizou o que a gente tá tendo essa recuperação, você sabe? faz parte, essa questão não é do dólar é, disparidade de política monetária tá dólar tá continuando com o afrouxamento quantitativo enquanto aqui a gente tá tendo um aperto da Selic pra controlar o aumento dos preços perseguir a meta de inflação viva o Banco Central Independente bem melhor o certo é free banking, né mas viva o Banco Central Independente abre a boca ajuda, né se bem que ele abriu a boca aí pra falar umas merdas a gente mandou a julgância com aquela boca lá pra cá não, pelo menos não tá chegando a China não é problema do mundo eu não comprei vacina mas Globo é o que tá acabando com esse país é, o Bolsonaro é ridículo, né, mano o cara o cara é negacionista pra caralho e aí depois o Dória que também não é flor que se cheira ele compra a vacina pro Estado e aí o governo federal pede pra distribuir e ainda quer levar o crédito ele ainda queria levar o crédito na época ele quis levar o crédito pela distribuição de vacina ah, eu fui eu que comprei a vacina não, não foi mas enfim espero que vocês tenham gostado mano não linchem a Nathalia Arcuri por mais que ela tenha dado declarações progressistas mala no Twitter todo mundo fala merda no Twitter então relaxem não fiquem putos foi só um conteúdo fácil pro pai falar um pouco de economia e saem um pouco da mesmice dos cursos curso, 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 curso uma hora de vídeo por vez então espero que vocês tenham gostado dá aquele like ativa o sininho das notificações eu vou fazer mais react e me desculpem por não ter feito podcast pelo menos eu consegui falar um pouco da questão da super quarta semana passada foi semana passada super quarta eu não sei eu tô até perdendo a questão da passagem do tempo mas enfim é isso fui fiquem com Jesus e os não crentes fiquem com o guitarrista do Mayhem que morreu o Euronymous falou é nóis tchau 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 tchau